Enquanto algumas escolas se adiantaram no dia das crianças, outras acabaram se atrasando. A creche CEMEI Maria de Nazaré deu início a sua Semana da Criança no dia 22 de outubro devido a problemas técnicos. É uma semana especial, só festa para a turma da creche. No momento eu agradeço os nossos patrocinadores, Manu que tem uma turma muito bacana, que já é o segundo ano que eles colaboram com a gente. E proporcionou essa semana de festa. O evento estaria marcado para a semana anterior, porém, por razões técnicas que deixaram a creche sem luz, tiveram que adiar. Mas isso não desanimou a diretora, que incluiu brincadeiras, piqueniques, dança da cadeira, tardes recreativas, entre outros atrativos a essa semana. Nós tivemos brinquedos e brincadeiras de corrida de saco, palhaço, disputa da fantasia mais bonita, sabe, concurso de palhaço e assim, toda que a gente pôde trazer de brincadeira, de atração, essa semana a gente trouxe. A diretora sabe a importância do evento para as crianças e as crianças também ficam agradecidas, apesar de pensar principalmente na comida. Das brincadeiras, dos lanches, piquenique, bolo e picolé e piquenique. Nessa sexta-feira é o último dia de festividades na creche, onde a diretora comemorará também o dia do professor e deixa o convite. Comemorando a semana do professor e a semana das crianças. Vamos encerrar, fazendo homenagem aos nossos colegas que saíram já por aposentadoria. Vamos encerrar a festa da criança com chave de ouro, com pula-pula, bolo, refrigerante e os pais, é um convite que a gente faz. Não percam, não deixem seu filho de fora.